A gente sempre mostra aqui no Paraná no Ar as apreensões de produtos contrabandeados do Paraguai, né? De monte. Lá na região oeste, muita estrada, tríplice fronteira, contrabando, sustenta tráfico de drogas. Então é sempre muito intensa essa movimentação. Só que ontem a polícia resolveu dar um fim em grande parte desses produtos. Rebeca? Isso, Rivaroli. Para ser mais específica, 3 toneladas de produtos contrabandeados foram destruídos ontem pela Receita Federal, lá em Foz do Iguaçu. Tudo resultado de operação, né? Apreensões que acontecem dia após dia, graças a operações que acontecem aí na fronteira, que é claro, é rota dos contrabandistas devido à proximidade ao país vizinho. Dessas 3 toneladas, então, destruídas, todos eram produtos apreendidos de contrabando feitos aí do Paraguai para o país aqui do Brasil. E a gente tem aí, pelo menos, muitos brinquedos, medicamentos, vários produtos, então, que foram destruídos ontem pela Receita Federal. E a avaliação desses produtos chega a quase 600 milhões de reais, Rivaroli. Tudo agora é destruído, mas as operações continuam para continuar apreendendo ainda mais contrabando e, é claro, apreendendo ainda também contrabandistas na região. Riva? Riva.